É proibido fumar O aviso, o olhar Pois a brasa aqui agora eu vou mandar Tem bombeiro pode apagar Tem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota E canto uma canção Nela dou um beijo Com empolgação Beijo o safaísta E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Tem bombeiro pode apagar O bicho que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Pego uma garota E canto uma canção Nela dou um beijo Com empolgação Do beijo o safaísca E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz É proibido fumar 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Herdei um campo onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o pião sem leis De pés descalços, cabra estiando mágoas E o que hoje herdo da minha ganchirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com água e a canoa Para pagar uma porção de contas Se for preciso eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Se for preciso eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai A pampa pobre que herdei de meu pai Tava na rua a noite totalmente só Inventou outra via coxas Em bancas de jornal Pensava na caixa Sem motivo me deixou Quando de repente eu vi Alguém pequeno gritar Toca-cola, poesia, variola Quem vai? E perguntei a ela O que fazes aqui? Ei, ei Disse faminta Tentando te esquecer Não faça teatro Chegue perto de mim Que mal, que mal, que mal Que tal irmos pro portão Açar o javali O javali? Ha, 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 gritei Ha, 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 ha Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Tiga, tiga, tiga Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Diga, minhuda O pé me traga só assim Se você é uma geladeira Eu posso ser o seu pinguim Dançaremos baixinho lá No jardim de aló E ela diz Vê se te manca, rapaz Você é alto demais Você é alto demais Alto demais Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Tiga, tiga, tiga Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Naquele dia nós brigamos Você me irritou Soltaste aquele pulo No elevador E todo mundo disse Eu acho que foi ela E você se pegou Mostrando sua mão amarela Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Tiga, tiga, tiga Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Oh menina Dove que tu fez Eu te jogo confete Você me gosta outra vez Sim, eu jogo basquete E sou português Você não é Cláudia Raia É apenas a minha Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Tiga, tiga, tiga Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, minha dã Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, oh Sambandida de aquário Adelaide, oh Piloto de altra Adelaide, oh Pintor de rodapé Adelaide, oh Minha dã paraguaia Adelaide, oh Minha dã paraguaia Minha dã paraguaia mãe dã audible Sambandida Santa home Acaba Toda noite eu vejo e consigo adormecer A luz se apague no quarto escuro, eu continuo a te ver Eu continuo a te ver Meu cheiro está tão perto que eu não pude resolver Se insisto em te procurar, eu sou tento te esquecer Mais uma noite sem você, que parece nem ligar Eu vou dormir pra quê? Se eu tô fim de me entregar Já que eu não posso ter você Feche os olhos e qualquer corpo possa ser o seu Qualquer corpo possa ser o seu Não sei por que você prefere lidar de quem te diz Que sente a tua falta e não consegue ser feliz Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Oh, minha mãe, eu vou te ver a sensação Se insisto em te procurar, eu sou tento te esquecer Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você